Em todos os setores, Marcas Campeãs, aproveite! Cerveja Antártica Sub-Zero, R$ 1,79. Café Barão, R$ 6,98. Moro de Tomás Tradicional Irano, R$ 0,89. Cerveja Brama Litrinho, R$ 1,79. Paleta Bovina, R$ 13,98. Ponta da Alcatra, R$ 16,98. Lombo Suíno, R$ 11,79. Eu te falei, em todos os setores, é barato de verdade! Tietados, Tonelli, tudo de bom pra você, Tonelli!